Muito tempo estou sem a pronta, não tô entendendo por que eu estou assim Eu também estou igualzinha a você, vamos mudar isso daí Eu não arrego, tem um garotinho ali à toa Com picola é que parece estar com uma cara boa Pegar dele eu vou, espera que a gente vai Garota me dá esse picolé agora Passa já pra cá porque eu fico nervosinho à toa Anda logo comigo, divide Nem vem e por favor não insiste Eu mandei me dar e você chegou na hora Pra me atrapalhar, pegar o picolé da pessoa Alequina, ele viu minha cara Sou mais malvado e ele me entregou na hora Vai, é né, aqui é né, que é saber do negócio É, vale Tchau, simpsi Tchau Tchau, simpsi 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 Tchau, simpsi